Domingo, véspera de feriado, dia de ficar quietinho em casa. Nada disso. Teve muita gente na região que preferiu se movimentar. Cerca de 250 ciclistas, amadores e profissionais tinham uma missão, pedalar aproximadamente 50 quilômetros com um trajeto rústico e obstáculos naturais pelas montanhas que cercam a região Bragantina. De bike sim. Primeira vez que estou participando da Sete Capelas, já vim em outros eventos, mas a Sete Capelas é a primeira vez. Segunda vez já. Segunda vez que participo em um evento como esse, a primeira foi em Piracá. Primeira vez que eu participo. Não, essa é a segunda vez. Primeira vez. É a primeira vez que eu participo desse evento e estou gostando muito. É, do cicloturismo Sete Capelas é a primeira vez que eu participo. Já são vários os eventos, já participei. Esse aqui é um evento muito especial, um lugar muito bonito aqui. Já participei de vários aí. Eu gosto, eu curto bastante esse tipo de esporte, esse tipo de aventura, eu acho bem bacana. O passeio teve como objetivo unir o religioso com o esporte. A prática do cicloturismo é conhecer as mais belas fazendas que fazem parte da história de Bragança Paulista. Essa trilha do cafezal aí está a coisa mais linda do mundo. Eu sou trilheiro de moto, estou adorando fazer de bike. Muito emocionante, eu que gosto do ciclismo em Bragança, isso aí é uma novidade. Acho que todo mundo deveria participar de uma vez das Sete Capelas, que é um evento muito bem organizado. É muito gratificante, é um lugar muito bonito demais, bem chique. É uma oportunidade única, passeio muito bacana, conheci a região. Cara, sensacional, estou curtindo demais. Olha, é sempre uma emoção porque os lugares são muito bonitos e isso deveria ser feito constantemente para que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer aqui também. A sensação é muito boa, o percurso está sendo maravilhoso, apesar de ser a terceira capela que nós estamos visitando. Pretendo chegar até o final com toda a segurança. É muito gostoso, uma experiência muito bacana, poder ter o contato com a natureza, conhecer lugares novos, fazer novas amizades, muito bom. Muito bacana porque a gente acaba conhecendo realmente as fazendas antigas de Bragança, tradicionais. E é muito bacana porque encontra pessoas que a gente às vezes não encontra no dia a dia. É muito bacana, eu que sou bragantino mesmo, nasci e fui criado aqui na região de Bragança Paulista. Não conhecia esse nosso estado das capelas. Muito interessante, muito bacana e muito bonito. Eu acho que é o intuito do evento, unir as duas coisas. Unir a parte esportiva, que é o mountain bike, que eu sou amante do mountain bike. É emocionante, é muito lindo, são lugares maravilhosos. Ah, é demais né cara, nossa região é muito rica em fazendas, em estradas rurais. Eu achei que a gente tem que explorar mais inclusive, mas para a gente até que é morador da cidade, acho que é uma oportunidade interessante até de conhecer mais um pouco do local que a gente vive. Com um percurso de aproximadamente 50 quilômetros, um passeio de nível médio alto com muita pirambeira, lama, morro e claro, poder admirar o que a natureza pode oferecer ao homem. Dá uma adrenalina né, para saber se vai aguentar, se não vai, mas vamos lá. Eu gosto de fazer mountain bike, 55 quilômetros é médio, percurso com muito morro. E pessoas já estão no ciclismo, já é um percurso não muito difícil. É gratificante, não tem palavra, é lugar bonito, todos. Sensação de liberdade, ar puro, ar fresco, bem bacana. Bom, o melhor possível, contato com a natureza, galera, bom demais. Rua é única né, porque é muito bom esse chão, dá para a gente andar tranquilamente, sem perigo nenhum. Claro, sem abuso de velocidade, sempre com capacete. Sensação indescritível, prazerosa mesmo, pedalar é sempre bom. É um caminho muito gostoso, porque é bem arborizado, a estrada é muito bonita né, a gente passa por várias fazendas, vários sítios, a paisagem é muito bacana, então está valendo muito a pena. Na descida é um pouco mais gostoso. Na subida também é legal, porque a gente acelera um pouquinho o coração, dá emoção também, chega no topo, vem seu morro. E o nível aqui tem desde iniciante até nível médio, tem um pessoal um pouco mais forte andando aí também junto, então tem para todos os gostos né. Caminho muito bacana e com as paradas assim, fica legal, dá para todo mundo participar. É uma sensação de liberdade, de tirar o estresse, de estar com a mente limpa, a gente está fazendo um passeio muito agradável. Ah, é legal né, eu acho que a gente é privilegiado em ter um espaço desse para praticar esporte, para andar de bike, acho que a gente foi abençoado aí com 50 km só chãozão batido, não é para qualquer um não. Além da diminuição do estresse relacionado ao trânsito, as endorfinas liberadas pelo exercício contribuem para um relaxamento muscular e mental, que faz os praticantes de atividade física regular verem a vida com outros olhos. Nessa reportagem deixamos uma dica de um profissional experiente na prática do ciclismo, Fernando Rancan, proprietário da bicicletaria Fernando, fala um pouco sobre o que o ciclismo pode nos proporcionar. A dica de bike hoje é o crescimento dos ciclistas em Bragança Paulista. Temos visto aí em massa um crescimento na cidade, muito bom, o pessoal utilizando a bicicleta, o pessoal cuidando da saúde, usando a bike a trabalho, usando a bike a lazer. O pessoal aí que tem cuidado para evitar aí problemas sérios de saúde, infarto, diabéticos, colesterol alto. A galera tem focado no ciclismo, tem dado resultados positivos, os médicos estão aconselhando a galera a pedalar. A gente tem um privilégio em Bragança Paulista, temos uma altimetria na cidade excelente, temos bastante serra, lugares planos, dá para a galera diversificar o tipo de terreno que quer usar. Muito importante, muito importante mesmo, o crescimento aí espetacular. O trânsito tem aliviado muito, 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 o crescimento aí nas bikes ajudou geral. Não só na estrutura da cidade, mas na saúde mental, o pessoal tem assim, melhorado o convívio, feito novas amizades. E assim, a dica é essa galera, vamos continuar a crescer, continuar a usar a bike, focar com segurança, um pedal seguro, tudo nos parâmetros ali ideais que necessita ali. E você que tem a bike, qualquer tipo de bicicleta, desde a mais simples, a bike mais top, a intermediária, o que for necessário aí. O que você precisar de reparo, temos duas lojas na cidade, a Bicicletaria Fernando está aí à disposição para atender, atirar dúvidas, a manutenção, o que você precisar, equipamento, dúvidas aí de como reagir no trânsito, de locais para pedalar, qualquer coisa que precisar. Procura a gente, foco na bike, no pedal, nos grupos também, estamos atendendo o pessoal aí que quer se engrupar, se envolver com a galera do pedal, só procura a gente galera. Fica para a próxima.